Bora galera, bom dia, boa tarde ou boa noite Vamos aí pra mais um corte rua né gente E o processo é o mesmo né, escarificar Pra depois retirar o material, que hoje tá Um pouco alto né, da rua É, já afrouxei o material aí da rua né E vamos começar os cortes Tem o pessoal pra reemendar um cano aqui Dá uma viga de ferro aí O pessoal vai fazer calçada mais de ferro aí Calçada não, rampa da calçada E aí, boy? E aí? Emendar os canos já já, né? Pra não ficar fazendo muita lama aí. Vamos passar de pouco tempo, um minuto, vamos pegar a peteleira. Certo. Oh, meu Deus. Pra caralho, a gente tá de passar de beijo. Próximo. Emendamos. Emendamos. Vamos lá. 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 Vamos encerrar esses canos Vamos encerrar os canos aqui para eles emendar logo para parar com essa lama Olha os pedestres aí Vamos lá Colocar só mais um barrinho aqui para as calçadas aqui e está bom Vamos lá E é isso aí gente Rapaz só eu começar a filmar que quebro um cano pelo amor de Deus Já quebrou um ali já Só Deus Passei esse tempo todinho aqui agilizando aqui Dá uma poça d'água só aqui de frente aqui para ajeitar para poder começar a filmar E quebrou outro cano ali Ai rapaz Eu já estava de cabeça quente já Estava para subir a lâmina e ir embora já Ok Para a gente poder fazer esses cortes de rua aqui Quando é no caso de uma rua dessa daqui Tem que ser desligada a água Agora a pedrinha ali A rampa da calçada está me atrapalhando Vou só puxar ela para debaixo da máquina aqui Vou só puxar ela para debaixo da máquina aqui É insistente viu, ela não quer sair não Aí se o cara não der uma rézinha E não livrar essa rampinha de cimento Ela pega na calçada e arregaça tudo logo E aí E aí E aí galera A máquina aqui não está com alternador gerando suficiente Não está gerando carga suficiente Aqui dentro Está com os amortecedores Estourados Na verdade nem tem mais né A empresa pediu para arrancar A empresa A gente faz pedir da loja né Vai ficar como referência A gente tirou e mandou para eles lá Mas até hoje A máquina está sem amortecedor É duas pessoas para levantar essa tampa aqui O alternador não está gerando carga suficiente Aí duas vezes por dia tem que estar subindo esse capu aqui Eu fui abrir a boca lá e pedi para o Rapaz lá cuidar nessa manutenção logo Do alternador Aí no caso amanhã Eu não sei se eu acho que hoje é 13 Ou é 14 Eu acho que hoje é 14 Amanhã Vamos arrancar aí esse alternador Para Consertar ele Nem tudo é flores galera Foi um trabalho grande aqui para poder Secar essa força d'água que está aqui na rua Trabalhão mesmo Nem adianta eu colocar o trecho não No vídeo que estava de cabeça quente Já de tanto está lutando com isso aqui Quanto mais mexia mais cana estourava Mais mexia mais cana estourava Só deu certo depois que desligou a água O abastecimento Geralmente não precisa né Desligar a água Que os canos a gente estoura Esses caninhos de Da ligação que vão direto para as casas Esses caninhos finos Geralmente é na Bem na No canto da calçada que eles ficam Desligar a água No canto da calçada que eles ficam Ainda tem que ficar A maior parte da calçada que eles ficam Quando tá molinha assim, gente, molhadinha, é bom demais de cortar, viu? Vamos lá. E aí a câmera dói, viu, na cabeça? A câmera não, o celular, o celular é pesado. A câmera não, 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 o celular é pesado.